Primeiramente, agradecer a todos por todas as mensagens, estava há muito tempo já sem fazer um gol, estava um pouco também incomodado com isso, então poder voltar de uma lesão, poder voltar e fazer um gol também bonito do jeito que foi, então fico muito feliz, espero que agora possa dar seguimento, para que eu possa fazer mais desses, pode até ser mais simples, o importante é fazer. Mas uma coisa muito importante é que o meu jeito, eu mudei um pouco de bater, vendo o Paulo Baia batendo no treino, apesar de eu já ter característica de bola parada, mas o Baia tem uma batida muito rápida, muito forte, então fica mais difícil para o goleiro, e eu peguei isso como referência também, e eu consegui botar o meu estilo, então acho que essas coisas do treinamento no dia a dia, tu ter o Marquinhos que é especialista nisso, tu ter outros jogadores que às vezes podem te despertar, um jeito diferente de tu bater também, que vai te agregar assim como foi, então acho que isso é o importante, o trabalho, a experiência, e tu saber ouvir e aprender. Eu fico muito feliz, é a primeira vez que a torcida me elege o craque do jogo, mas eu enalteço o grupo também, porque não é só um trabalho individual, é um trabalho coletivo, no que eu pude mostrar a minha capacidade individual no jogo, e agora a gente continua firme para domingo ser disso para mais. Eu vivo uma fase muito boa, peguei ritmo do jogo, peguei entrosamento com a equipe, me acostumei com a Série A, e cada bola eu vou vibrar, porque a característica da Bahia é minha característica e eu jamais vou perder essa característica.